Olá alunos, agora uma questão falando sobre correio eletrônico, uma questão sobre e-mail. Vamos acompanhar a leitura aí da questão na tela do computador. Acompanha comigo. Observe a figura a seguir, extraída do Thunderbird em sua configuração padrão, rodando em um ambiente Microsoft Windows. E aparece ali uma imagem do Thunderbird. A sinália alternativa que contém o nome do remetente, cuja mensagem foi respondida. Letra A, Fernando. Letra B, André. Letra C, Andrade. Letra D, Ângel. E letra E, Alan. A sinália alternativa, então, que contém o nome do remetente, cuja mensagem foi respondida. Bem, aí tem um ponto importante a ser destacado, que é entender o que é o Thunderbird. Bem, nós temos vários programas de e-mail, vários programas usados para enviar, receber e armazenar e também gerenciar mensagens de e-mail, mensagens de correio eletrônico. Entre esses programas, existe um chamado Mozilla Thunderbird, que é esse programa que eu estou te mostrando agora. O Mozilla Thunderbird é um programa de e-mail, é um programa de correio eletrônico. Ele serve tanto para enviar mensagens de e-mail, para receber as mensagens de e-mail, organiza, gerencia essas mensagens de correio eletrônico e também permite realizar operações como responder, responder a todos ou encaminhar. Acompanha aí na tela comigo, deixa eu só te mostrar alguns símbolos importantes, falam aí sobre responder, responder a todos e encaminhar. Estou ampliando bastante ali a imagem para que a gente possa enxergar bem. Quando a gente fala desses comandos, desde o comando responder, do comando responder a todos e do comando encaminhar, cada um tem uma descrição técnica importante. seja isso no Mozilla Thunderbird, seja no Outlook, no Outlook Express, no Microsoft Office Outlook ou em diversos programas de e-mail. Então os programas de e-mail, como Mozilla Thunderbird e também o Outlook, tem esses três comandos. Mas o que faz o comando responder? O comando responder, quando clicado, é aquele que cria uma nova mensagem como resposta ao remetente. Já o comando responder a todos, ele cria uma nova mensagem como resposta ao remetente e aos demais destinatários listados no item para e listados no item CC. Só não responde aos estados em CCO. Então responder a todos é aquele que responde ao remetente, aos demais destinatários listados em para e listados em CC. Só não responde aos estados em CCO. E o encaminhar é aquele que encaminha esse e-mail para outros destinatários. E não obrigatoriamente os participantes anteriores. Porque a ideia do encaminhar é quando eu recebo uma mensagem e quero encaminhar para outros destinatários. Essa é a ideia da teoria. Mas percebe que tem algumas simbologias em relação ao responder, responder a todos e o encaminhar. Quando é o responder, percebe que essa setinha está ali apontando para a esquerda. Agora, quando é o encaminhar, essa setinha ali está apontando para a direita. Então quando a gente fala sobre responder, a seta aponta para a esquerda e encaminhar a seta aponta para a direita. Isso é importante a gente perceber, porque aí a gente pode saber se a seta é relacionada ao responder ou ao encaminhar, como a gente observa ali. E a diferença do responder a todos é que tem duas cartinhas dando a ideia que tu está respondendo a mais pessoas, não só ao remetente, como é o caso do responder tradicional. Então essas setinhas são importantes para verificar quando é o responder, quando é o responder a todos e por aí vai. Certo? Vamos voltar à nossa questão e analisar. Por que a resposta descrita agora, já coloco aqui para ti, é a letra B de Brasil André? André, por que eu estou colocando como resposta para essa questão? Acompanhe aí. André, vamos analisar. Primeiro, ele pergunta, assinale a alternativa, deixa eu ir anotando para ti, que contém o nome do remetente cuja mensagem foi respondida. Assinale a alternativa que contém o nome do remetente cuja mensagem foi respondida. Bem, se eu analisar Fernando, Fernando tem uma setinha apontando ali para a direita, para a direita. Então não pode, porque setinha apontando para a direita é encaminhar, quer dizer que aqui está um indicativo de encaminhar. Agora, se eu pegar ali, André, André tem uma setinha apontando para a esquerda, e essa seta apontando para a esquerda é um indicativo dentro de André que foi respondida para André. Então, assinale a alternativa que contém o nome do remetente cuja mensagem foi respondida. Então, sem dúvida nenhuma, André, porque junto à mensagem de André, agora tem o símbolo de uma seta apontando para a esquerda. Quer dizer que a resposta, sem dúvida, em relação a essa questão, é a letra B de Brasil, André, em função dessa setinha indicativa. Então é importante saber isso, né? Quando a gente pega a ideia da questão de prova, eu tenho que analisar muito a simbologia. Mais um exemplo ainda nessa questão. Aqui tem um clips. Isso identifica que essa mensagem tem um ou mais arquivos em anexo. Então percebe que tudo tem a sua simbologia dentro do Mozilla Thunderbird. Mas como a seta que indicava para a esquerda estava para André, então essa seta indicada para a esquerda mostra que é o responder. Então, de fato, respondida ali, letra B, André. Lembra que a gente viu isso nos próprios símbolos do Mozilla Thunderbird, que mostra lá quando é responder, a seta apontando para a esquerda. Vamos até ampliar para que tu possa enxergar melhor. Acompanha aí, no responder, a seta está apontando para a esquerda, no encaminhar, a seta está apontando para a direita. Sem dúvida nenhuma, a letra B de Brasil aí, André, era a resposta. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então. Bons estudos!